No estúdio, bom dia você de casa que nos acompanha aqui no Tudo de Bom. Olha, eu vim falar um pouco sobre a previsão do tempo, falar um pouco sobre esse inverno aqui de Alagoas. Mas inverno com esse sol? Pois é, é que o inverno de Alagoas está sendo um pouco aí com chuvas abaixo da média. E o que esperar para esse final de semana? Será que vai ser de chuva? Será que vai ser de sol? Essa sexta-feira, como vocês já podem notar, vai ser de sol. Esse sol bonito aqui vai perdurar durante todo o dia. A temperatura mínima vai ser de 23 graus e a temperatura máxima de 29 graus. E esse tempo aqui vai também ocorrer durante todo o sábado. A temperatura se repete, 23 graus de mínima e 29 graus de máxima. Ou seja, para você que não vai ter uma folga aí do trabalho ou da escola, durante essa sexta-feira, para curtir uma praia, pode deixar agendado já para curtir durante todo o sábado. No sábado, na verdade, só vai ter um tempo um pouquinho mais frio lá no sertão, onde o tempo vai ficar um pouco nebuloso e no domingo vai se repetir um pouquinho de frio com um tempo mais nebuloso. Mas as informações desse final de semana são essas aí. E com a previsão do tempo, você de casa já pode se programar e saber o que curtir. A dica da gente é que vai da praia. Monique. Que bom, Luzi e Mila, porque a gente ama, né? Botar a marquinha em dia, né, gente? Né, Laila? Olha só, com o aumento da expectativa de vida, ainda bem, né? Que bom. Se vê muitas pessoas na melhor idade, né? Esse termo terceira idade, já ficando meio de lado. Agora, melhor idade, porque realmente é, né? Não é só com o corpinho em cima, não, viu? Mas se vê muita gente na terceira idade, na melhor idade, trabalhando, ativo, estudando, namorando muito, né? Deixa eu conversar agora com ela, a Laila Brandão, que é educadora em sexualidade. E o papo de hoje é esse. É amor e sexo na terceira idade. E essas pessoas, né, Laila, estão cada vez mais aí. A disposição da vida tem mais tempo, já criaram os filhos. Muitas vezes tem os netos, curtem os netos na medida certa, mas dá tempo pra tudo. Pra tudo, gente. Essa ideia de que a terceira idade, ela é uma fase da vida que a gente deve ficar na cadelinha de balão assistindo TV, caiu, né? Passou, né, isso? Caiu, exatamente. A ciência fala que a terceira idade é a melhor, na verdade, fase da vida. A gente pode tudo. A gente tá disposto a tudo. Não é a questão realmente da energia estar um pouco mais baixa, mas na verdade a gente vê muitos senhores e senhoras dando grau na gente, né, mais jovens, né? Saindo pra dançar, curtindo o parceiro, curtindo as amigas, né? Então essa ideia de que a terceira idade é algo que não pode ser curtido, já realmente caiu e já passou o tempo, né? A terceira idade tá aí pra provar pra gente que tudo pode ser feito, inclusive a sexualidade ativa. Ih, chegou, né, gente? Não é tabu não, hein, falar sobre isso. Tem que desmistificar isso muito. É uma coisa secular? É. É cultural? É. Sim. Mas tamo aí pra quebrar os paradigmas, pra seguir em frente. É tempo de amar também, de se conhecer sempre. Como é que você enxerga hoje a sexualidade nessa, na idade, nessa fase, nessa melhor idade? Existe, na verdade, muito preconceito dos próprios, porque a questão da sexualidade e do prazer, ela tá fixada apenas no órgão genital. E às vezes, quando a gente não tem esse prazer no órgão, a gente acha que a vida sexual acabou, né? Mas, na verdade, a terceira idade leva a sexualidade pro carinho, pra carícia, pra saídas, pros encontros, né? O prazer de viver... Com o matismo. Exatamente, ele não tá apenas na questão totalmente. Não é? Fica muito mais maduro. A sexualidade não tá direcionada só a essa questão. Não é relacionada ao sexo, né? Sim, exatamente. E sim, a sexualidade, né? Que é uma questão de como eu me vejo, né? Como eu me vejo hoje. Quando você olha no espelho, Monique, como é que você se vê? Nossa, uma loira linda, gostosa. Subindo a cima, vamos lá, falando. Um, dois, três. Então, como é que a gente se vê? Eu vim de uma especialista, viu? Olha, então, tô podendo. Como é que a gente se vê enquanto mais velho, mais maduro, mais experiente? Sem meus pontos eróticos. Sei o que eu gosto, sei o que eu devo fazer pra me excitar, pra me sentir feliz. Então, na verdade, a sexualidade na terceira idade é a melhor sexualidade que a gente pode ter enquanto fase da vida. E tem quem tenha parceiros, né, de muitos anos e tem quem comece de novo, né? Pode ser um viúvo, uma viúva ou não tá mais com aquela pessoa que passou tanto tempo e se descobre naquele momento gostoso que é o namorar. Ah, isso. Mas o que é que eles dão mais valor do que nós jovens? A presença. Você tá lá presente, vivenciando, assistindo um filme, comendo algo, tomando um café, conversando. Está exatamente no prazer de você vivenciar o outro. E não apenas na questão da sexualidade, né? Talvez o que era na década de 60, que era mãozinha andada, beijinho, sofá, andando. E está exatamente isso, em aproveitar a presença do outro, né? Em se conhecer mais, ao invés de, na verdade, a gente pensar apenas no ato sexual, que é o que nós jovens pensamos, né? Gente, olha só, a medicina também ajuda, né? Porque tem reposição hormonal, né? Porque também buscam prazer. Tem o famoso Viagra, que tá aí pra ajudar, claro, vão ao médico, né? Tudo isso com o médico, né, Waila? Sim, a gente precisa acompanhar. A mulher com reposição hormonal também, pra dar, né? Isso, exatamente. Aquela vida, aquele ânimo a mais, também tem ajuda da medicina. Existem algumas pesquisas, gente, que falam que se a gente tem a vida sexual saudável durante as fases da vida, às vezes até a reposição hormonal, ela não é tão precisa assim, né? Porque a gente precisa exatamente repor o que tá indo embora, as mulheres, realmente, porque a gente passa por calor, né? Pela insatisfação sexual, até a falta do desejo mesmo, de manter a sexualidade mais ativa. E quando a gente tem, por exemplo, a ativa da masturbação, que é uma coisa que a gente precisa aprender ao longo das fases, às vezes a gente não precisa de tanto hormônio pra repor o que a gente vai repondo naturalmente durante as fases da vida. E olha só, gente, vamos lá agora, a verdade ou mito? Temos hoje, vamos lá, Ela, comigo? Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui pro nosso LED, né? Agora é a hora da nossa verdades ou mitos. Pode participar, Ela. Estou aqui. Quero sua participação. Gente, olha só. Aquele momento que a gente gosta pra tirar nossas dúvidas. Vamos lá, primeira. Solta aqui na telinha. Mito ou verdade? Quando a pessoa envelhece, não sente mais desejo sexual? O que vocês acham? Segura. O que vocês acham? E aí, Alain? Eu acho que sente sim. Sente? Sente sim. E aí, Magia? Sente. Sente, Guinei? Me estude. Sente ou não sente? Sente. Sente. E aí? Eu acredito sim. Não sente mais ou sente? Eu acho que sente o desejo sexual sim. Ai, meu Deus. Estou confusa. Aí eu pensei, quem recorre à medicina, né? E aí? Deixa a especialista falar. Gente, isso é um mito. Na verdade, essa afirmação é um mito. É claro que o desejo sexual, ele faz parte da vida da terceira idade. Mas esse desejo sexual, ele está a torno, realmente, em outras questões. Não só apenas no órgão, como a gente fala. Mas é claro que é uma coisa comum, é. E essa reposição, ela precisa, às vezes, ser feita exatamente pra alimentar esses hormônios que ajudam a gente a ter essa libido mais forte, mais alta. Então é mito, porque sente sim, né? Sente, sente sim, gente. É mito. Respondido. Temos mais um? Temos sim. Mito ou verdade? O uso da camisinha é dispensável na terceira idade. Mito ou verdade? É dispensável. Não. Não se usa? Tem que usar sim. Sempre. Até o final da vida. Camisinha. Beleza. Acredito também, até porque, né? As doenças estão aí em qualquer fase da vida. Gente, essa prevenção, ela precisa ser feita sempre, Monique. Em todas as fases da vida, a gente precisa ter a intenção de se prevenir, porque as doenças, elas não estão aí apenas pros jovens, ou pras crianças estão também, pra os adultos e pra os velhinhos. Muito bem respondido. Mais uma, solta. Mito ou verdade? Olha que coisa linda aqui na tela. Idosos também gostam de beijar e serem beijados. E saem, gente. Pelo amor de Deus, né? Quem não? Verdade. Alain? Todos, né? Quem não, né? Eu gosto. Eu gosto. Todo mundo gosta. Por quê? Na melhor idade, não vai gostar. Não é? Hein, Bruno? Mamãezinha. Vou dar mamãezinha. Gosta de beijar ou não? Olha, não fica em cima, não. E aí, gente? É verdade. E aí, Laila? Como eu tinha comentado ali no sofá, essa é a forma que eles mais têm de ativar o desejo sexual, é a partir das carícias. Então, gente, quem não gosta de beijar e ser beijado, né? É pura verdade. Pois é, verdade. Encerrou? Beleza. Bacana. É isso. Vamos sentar de novo? Vamos lá, vamos lá. Gostoso, né? Falar sobre amor. Não é. Não é? Principalmente da terceira idade, né? Da terceira idade, gente. A gente não fala muito disso, né? A gente acha que nossos pais não beijam na boca, né? Que não faz uma sacadeza no sofá, né? A gente acha isso, que a gente perde, né? E a gente fica meio que tímido, né? Pra perguntar, né? Pra perguntar, né? Você fez isso no banheiro, papai? Ninguém pergunta, né? Tu pegou mamãe no banheiro, não vai perguntar. E tem uma questão cultural, gente, que acha que, nossa, que velho sem vergonha tá falando de sexo assim. Que coisa feia, né? E reprimir também. A gente vive uma repressão sexual há décadas, né? Tipo, você tem idade, você não tem muita idade pra tá falando disso. É, que pode ver, me respeita. E acha que falar de sexo é uma foto de respeito. Gente, falar de sexo é falar de vida. A gente não atende. Mas, gente, o papo tá tão bom, né? Mas tem que ir pro intervalo rapidinho. Na volta a gente se programa pro fim de semana. O Alan vai passar a agenda dele. Tem mais música, claro. Vamos com música pro intervalo, Alan? Vamos, vamos. Solta tua voz aí pra gente. Vamos sim.